Pergunta para o nobre deputado sobre o que ele acha desse aumento lá na LDO, desse fundo partidário que vai quase que dobrar para o ano que vem. Grande abraço. Ótima pergunta. Na verdade é dobrar o fundo eleitoral, não o fundo partidário. Existe uma emenda de minha autoria para barrar e para que, infelizmente, meu posicionamento é de que não existiria fundo eleitoral nem fundo partidário, que cada um financie a sua campanha com dinheiro privado e se legalize a doação privada que foi praticamente proibida e via Supremo Tribunal Federal. E aí cada um quer fazer a sua cadeia assim, da mesma maneira que um cara que quer vender água no semáforo, precisa arrecadar o próprio dinheiro, precisa pegar dinheiro emprestado, precisa se virar para comprar água para vender no semáforo, o político que quer disputar a eleição também, na minha opinião, e o partido político que quer existir também, na minha opinião, tem que se virar para conseguir o dinheiro que doa quem quer e ninguém é obrigado a financiar a campanha política de ninguém. Mas, enfim, esse é um debate que não se pode ter na LDO, porque na LDO eu não consigo acabar com o fundo eleitoral. Mas eu consigo, como apresentei emenda, fazer com que esse valor não aumente e continue sendo o que é hoje e não dobre. Trabalho intensivamente para que essa emenda seja acolhida pelo relator e não sendo a gente leve isso à votação. Então, acho que hoje, se fosse votado hoje, a gente não saberia o resultado, se sim ou se não seria aprovado, se não seria aprovado. É uma disputa bastante acirrada, mas eu acho que nesse sentido a opinião pública vai contar com um peso gigantesco em cima dos parlamentares que militam a favor dessa mudança. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br. Então, vamos lá.